Música No bairro de Castelo Branco, o coração está com o mundo que começa a contagem Vai começar a contagem para a nossa colégio estadual Robert Santos Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um E com vocês, para vocês, em julgamento, balança para o musical do Colégio Robert Santos E aí 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 Música 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 Parabéns da Cidade de Alcântara, que é o campeonato de hoje. Parabéns da Céu, vocês abriram a nossa festa. Parabéns da Márcia Olímpica do Rio de Janeiro, que é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Nós esperamos muito agradecer a vocês desta vez. Vamos até bem, gente. Têm que aplaudir mesmo. A pessoa vem, vai continuar a nossa festa. Eles vão a encher a nossa festa. Muito bem, muito, muito bom. A gente vai estudar o dia de nós da Céu do Rio de Janeiro. E cada um desses campeonatos da Câmara. Que não tem uma cordeira. Que não tem uma cordeira. Que não tem uma cordeira. Que não tem uma cordeira de cabeça. Que não tem muita cordeira. Parece que não tem uma cordeira. Tchau!